E estamos aqui com mais um mod muito da hora pro GTA V, dessa vez uma motinha, uma motinha muito simplesinha, uma moto bem simples, aí Franklin, aí beleza? Vamos andar na motinha hoje, hein Franklin? Vamos andar com uma motinha bem simples hoje, vamos fazer o teste aí de uma motinha bem suave, pouca forte, uma Kawasaki Z1000. Só falar qual é o pano e qual que é o fluxo que eu encosto, com humildade eu sempre posso, com certeza é tudo nosso, é iPhone. Uou, uma Kawasaki Z1000 é top, são mil cilindradas, o negócio é muito forte, é muito louco, é muito doido, hein? Uma Kawasaki Z1000 é algo top, francão aqui, ó, Franklin, o motorista de motos, né? Franklin, aqui ó, o motorista de motos, hein? Onde é que tem a saída aqui? A saída é lá, né? Acho que aqui é a saída, tem saída aqui ainda? Tem até a saída aqui, o negócio é tanto vidro que o cara se perde. Vou pular na piscina, vai tirar da piscina na piscina, Franklin! Errou, pulou na piscina, ó, deu uma cambota, entrou na piscina dando cambota. Que que é isso? Dá um pulo decente, vai, um pulo indecente, vai! Não, 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 vai, pulo indecente, vai! Não, Franklin, qual é a tua dificuldade, Franklin? Tem dificuldade em pular decentemente, que que é isso? Não tô te entendendo. Vai lá, vamos na corrida, vai! Vem correndo e pula, não, não é pra dar soco, vai, pula, 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 pula! Não, Franklin! Dá aquele pulo assim, tipo, tipo louco, vai, tipo louco não, mas tem que sair aquele pulo da hora, vai! Pera aí, tá, no espaço eu pulo, no shift eu corro, vai! Aê, agora sim, agora foi bonito, hein, agora apareceu a sereia, hein, apareceu a sereia, vamos sair, oh, nossa, matou o mosquito da dengue, matou a chikungunya ali, os vírus zika ali, ó, para, Franklin, sobe, sobe, matou o mosquito da dengue. Bom, e já destruiu tudo, ó, Chops, você vai ficar aí nessa, não pode andar de moto hoje, hein, Chops, Chops vai ficar ali, ó, Chops tá olhando as folhas, Chops tá olhando pro muro que ele tá ali em castigo. O que tá fazendo aí, Chops? Chops, fica aí, Chops, falou pra você? Bom, vamos então pegar essa moto muito louca, Kawasaki Z1000, hein, da hora, da hora demais, vamos aqui, player, vamos ser tipo motoboy, hein, vai ser tipo motoboy de Kawasaki Z1000, ô, motoboy de Kawasaki Z1000! Que loucura, que loucura, que loucura, vamos lá, cara, spawn, essa moto substitui o veículo bate do jogo, né, é, moto bate do jogo, né, bate, bateu, que piada ruim, que piada ruim, hein, bate, bateu, que piada ruim, Bom, vamos achar aqui no B, nas motos S, estamos nos carros ainda, aqui começam as motos aqui, não, as motos estão onde? A bate aqui, tá aqui, bate, ó, nossa senhora, tem aqui a Rufiana, a bate 2, a bate 2 também, é uma, não, a bate 2 é do jogo mesmo, E essa aqui é a Kawasaki Z1000, substitui a bate 1 do jogo, nossa senhora, que moto animal, não, não, coloca o capacete que fica ruim de ver, tira o capacete, vai, tira o capacete, joga fora, vai, joga fora, joga fora, joga fora, joga fora, Franklin, isso, vamos, vamos subir aqui, olha que moto animal, olha essa frente aqui, daqui a pouco eu mostro melhor os detalhes, vamos lá, acelerada, vai, ihuuu, daqui a pouco eu vou colocar a primeira pessoa, peraí, deixa eu mostrar primeiramente os detalhes dessa moto, antes da gente começar a dar um pau nela, né, antes da gente começar a pisar forte nela, deixa eu mostrar aqui pra vocês, deixa eu pegar uma sniper, tem sniper aqui, só pra mim poder dar zoom aqui nos detalhes, olha que frente, animal, tipo, mas toda uma frente, todo o design dela, foi projetado meio que pra cortar o vento, né, meio não, né, foi projetado, claro, pra cortar o vento, né, um design que, tipo, vai meio que cortando o vento, né, todo design tem um segmento, porque é uma moto que anda muito ligeiro, e ela tem que ter, claro, um projeto que vai, tipo, fazendo um corte no vento, né, assim como qualquer outro veículo, né, só que, quanto mais potente o veículo é, melhor tem que ser esse design pra cortar o vento, então, tipo, ela tem um bico aqui na frente, ó, ela tem um bico aqui, ó, pode dizer, é um bico mesmo, ó, tem um bico, e vai cortando, ó, todas as linhas dela, ó, Z1000, tá escrito ali, Kawasaki, mas só que, na verdade, tem que colocar a cor verde, né, porque a cor da Kawasaki é verde, daqui a pouco eu vou lá na Los Santos Custom, e vou deixar ela igual a Kawasaki mesmo, né, vou colocar a cor da Kawasaki, e aí sim vai ficar muito mais louco, olha o tamanho do radiador, parece um radiador de carro, olha o tamanho do radiador pra esfriar esse motor, olha só, nossa senhora, olha o tamanho do negócio aqui pra esfriar esse motor, parece um radiador de carro, olha o tamanho do motor também, nossa senhora, olha o tamanho também, mil cilindradas, tipo, dá quase 10 motos populares, é, tipo, a moto popular aí de cerca de 100 cilindradas, né, se for uma moto de 100 cilindradas, são 10 motos de 100 cilindradas, né, se for uma moto de 125 cilindradas, são cerca de 6 ou 7 motos de 125 cilindradas pra dar o motor dessa moto aqui, é uma Kawasaki realmente muito louca, olha o tamanho do tanque, olha as linhas que ela segue aqui, ó, toda a linha tem segmento, né, pra poder cortar o vento, né, até mesmo o cano, olha, são duas saídas, um design muito diferenciado, realmente, uma moto que eu acho muito linda, é essa aqui, vamos na Los Santos Custom, então, dar uma personalizada nela, ah, que pena, hein, é uma pena que não funciona o digital, se funcionasse o marcador digital, seria, tipo, perfeito, né, mas, infelizmente, não funciona no mod, o marcador em digital ali, se marcasse a velocidade digital no painel, caramba, seria muito perfeito, mas tá de boa, mesmo que não marque em digital ali, eita, nossa, Franklão, que que é isso, Franklin, que loucura, mesmo que não marque em digital, tá muito da hora, e, caramba, sumiu um pedaço ali, ó, eita, dá uma sumida ali, mas de boa, vamos lá na Los Santos Custom, vamos dar uma tunada louca nela, sem sair disso aqui, que sem sair da nada, vai, vai ser um pássaro, ihu, 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 morreu, morreu, mas morreu, mas morreu, Franklin, morreu, Franklin morreu, que que é isso, coitado Franklin, morreu, que loucura, foi-se o Franklin, coitado Franklin, morreu Franklin, fazer o que, né, fazer o que, vamos de novo, vai, vamos de novo, vamos que vamos, vamos que dá, vamos com tudo, vai, vamos de novo, pegar a motona de novo e vamos lá na Los Santos Custom, deixa eu dar uma marcada, na verdade é aqui no lado, a Los Santos Custom é aqui do lado, vamos pegar a motoca de novo, vamos pegar a motoca aqui, ó, não, peraí, bate dois, vai, pega verde, vai, não tem verde não, tem várias cores, verde não, vai com a peta aqui, ó, pega essa cor aqui mesmo, e vamos lá deixar ela mais tunada ainda, pra gente poder fazer uma fuga muito insana da polícia, imagine só fazer uma fuga, tipo, alucinada da polícia, com uma Kawasaki Z1000, vai ser louco, hein, vai ser muito doido, então vamos chegar aqui no estilo, vai, vamos chegar no estilo, chega numa rodinha, vai, beleza, ó lá, o Franklin vem deitar em cima da mota, hein, que loucura, que coisa linda, que coisa maravilhosa, freios de corrida, motor, melhoria na ECU, buzina não precisa, luz também não, placa também não, pintura, cor secundária, o que é cor secundária? A gente quer cor secundária, nem tem, ó, tem sim a cor secundária, ó, nossa, tem até os detalhes dela, hein, um mod muito bem feito, clássico, vamos colocar então aqui, cor clássico, tem que ser um verde, né, tem que ser um verde aí, da cor da Kawasaki, Kawasaki, verde, 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 opa, esse aqui, não, verde lima, ainda não é o verde correto, tem que ser um verde, e não tem não? Eu não queria verde lima, vai ter que ser o verde lima mesmo? O que que é isso? Eu tenho que colocar o verde lima, não tem outro verde, um pouco mais parecido com a Kawasaki? Tipo, vocês podem ver que tem muitos tons de azul, porém tem poucos tons de verde, tipo, tem esse verde aqui, que não é muito da Kawasaki, na verdade, então, faz o seguinte, vamos colocar esse verde claro aqui na moto? Tem verde escuro? Tá, deixa o verde claro na moto, ok, e vamos na cor secundária, vamos colocar o verde lima pra ver como é que fica, acho que vai ficar louco, hein, colocar o verde lima ali, vamos ver aqui, verde lima, verde oliva, não, verde lima, hum, sei não, talvez ao contrário, verde, tem que ser um verde mais escuro, bom, vamos colocar o verde claro aqui, e vamos tentar colocar o verde lima na moto, pra ver se fica uma combinação boa, né, tentar colocar o verde lima na parte maior dela, hum, também não ficou legal, eu acho que não ficou legal esse tom de verde, esse lima com esse outro verde nessa moto, não ficou uma combinação que eu diga, nossa, que da hora, eu não tô gostando muito não, tá, e se fosse preta assim, ó, preta com verde, hein, e ao contrário, a moto verde claro, e a parte preta aqui, ó, essa parte aqui é preta, vai, verde meia noite, hein, nossa, acho que ficou louco, vai, os detalhes em verde meia noite, e a moto na cor verde principal, perfeito, vou deixar assim mesmo, achei que ficou legal, colocar a transmissão de corrida, colocar um turbão aqui, ó, colocar um turbo muito louco, roda, eu não vou mexer, e é isso aí, personalizamos a nossa Kawasaki Z1000, o que já era monstro, ficou mais monstro ainda, com o turbo, né, com a transmissão de corrida, e com a melhoria na ECU, agora o negócio tá muito doido, aí lembrando, se você não for inscrito no canal ainda, inscreva-se, pra ter recebido nos próximos vídeos, e confere aqui na descrição do vídeo, que vale muito a pena, outros mods legais, eu tô deixando aqui na descrição, na terceira linha, o mod das Minimotos, se você curte moto, curte mods diferenciados, dá uma conferida nesse mod de Minimotos, que eu tô deixando aqui na descrição, que vale muito a pena, é um mod, olha só, nossa que coisa linda, é um mod de Minimotos aqui pro jogo, vale a pena você conferir, tipo umas motinhas bem pequenininhas, só que muito da hora, muito top mesmo, é um mod muito incrível, vale a pena você conferir, o link dele tá aqui na descrição, então vai aqui na descrição do vídeo, vai na terceira linha e confere aí, o mod das Minimotos, que você vai se surpreender, você vai curtir, porque é um mod muito top, um mod muito da hora, que está aqui na terceira linha, ok? Confere aí o incrível mod das Minimotos, que vale a pena, e vamos agora para a fuga insana, colocar 5 estrelas, beleza, 5 estrelas de procurado, olha aí, coloca aí, perfeito, 5 estrelas de procurado, pó vim, polícia, pó vim, pó vim que eu quero ver, quero ver, polícia, vem pegar que eu quero ver, mas nunca pegará, Kawasaki Z1000 com turbo, nunca pegarão, nunca, jamais pegarão, jamais, aqui é piloto de fuga, vai, aqui é piloto de fuga, ó, Franklin, não, aí não dá, aí não dá, aí não pode, aí não vale, aí não vale, não vale, não vale, deixa eu pegar e tornar imortal, Invincible, só para pegar e subir na moto, pera aí, não valeu, vamos fazer que não valeu, vai, vamos fazer que tá valendo a partir de agora, vai, 1, 2, 3, valendo, agora eu não sou Invincible, posso morrer, vai, eu tinha colocado a Invincibilidade, só para mim poder ter tempo de levantar, mas agora se eu cair, eu não posso mais colocar a Invincibilidade, então, se embora, se aqui é o piloto de fuga, quanto tempo será que eu consigo ficar fugindo da polícia, com essa moto, com essa moto, com essa Kawasaki muito louca, hein, vamos ver, vamos ver, a viatura vindo, a viatura vindo, passei, passei raspando, na verdade eu passei longe, hein, passei mó longe da viatura, aqui eu faço a curva, aqui ó, vou numa roda, eu já puxo uma roda aqui para humilhar, hein, já puxo numa rodinha aqui, eu puxo numa roda, então, puxa com tudo, olha, levanta até em alta velocidade, hein, em qualquer rotação esse negócio levanta, olha o tiro pegando, ó, vixe, os caras vêm dele balar, dele balachado, hein, dele balachado, aqui ó, mas não tem aqui, é estilo motoboy, ó, não tem para pegar, moleque, nossa, estão me matando, estão me matando, deixa eu descer aqui, até recuperar a vida, não cair, que aqui é piloto, hein, não cair, que aqui é piloto, já puxou numa roda, vai, tem que ser numa roda, peraí, desvia, puxou numa rodinha, puxou numa rodinha louca, aqui ó, já estou me livrando da polícia, opa, olha aqui, eu passo com tudo, passo, 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 passo raspando, vamos com tudo, não, desnecessauro, desnecessauro, isso foi, isso foi, isso foi desnecessauro, pra que fazer essa maldade, pra que fazer isso, pra que atropelar o Franklin, o menino bom, Franklin é menino bom, Franklin é menino trabalhador, bom, vamos pegar aqui de novo a moto, e vamos agora para o topo do chile de, vai, vai ser louco, vai, deixa eu subir na moto, colocar uma cor louca nela, aqui ó, colocar uma cor diferenciada, colocar uma pintura bem diferenciada, aqui ó, nossa, que louca essa pintura, hein, branco com azul meio marinho, né, que louco essa pintura, vamos descer o chile de, então, vamos aqui em player, teleporte, o topo do monte de chile de, vamos também colocar o tempo de dia, aqui ó, vamos em time, deixa eu passar o tempo, vai lá, prepara, vou pegar o embalo, vou pegar o embalo lá de cima, lá ó, pegar o embalão lá de cima, e tipo, sair assim ó, saltitando assim ó, maluco, mó na loucuragem doida, tem que ser na loucuragem doida, vai, tem que ser na loucuragem doida, acelereia, acelere, se você curtiu, não esqueça de trabalhar o vídeo, que é muito importante, caso não for inscrito no canal, inscreva-se, e me acompanhe no meu Twitter, me acompanhe no meu Facebook, me acompanhe no Instagram também, meu Twitter, no meu Instagram, meu Facebook, tá tudo aqui na descrição, me acompanhe aí, pra você se manter mais informado, sobre tudo, então agora sim, preparado, 3, 2, 1, e... opa, a linha, nossa senhora, olha só, peça um passarinho, olha só, olha só, olha só, não cai Franklin, não cai, mantém, mantém, não cai, não cai garoto, não cai a linha moto, caramba, a suspensão na moto quebrou, hein, suspensão na moto, espatifou-se no meio, que loucura, que loucura, a suspensão ficou toda espatifada, hein, imagina o peso da queda, hein, foi muito pesado, foi muito louco, e eu também tô deixando aqui na descrição do vídeo, o mod da R1, e o mod da Hornet, se você quiser ver o mod da Hornet, né, da Honda Hornet, essa moto muito louca, tô deixando o link na descrição, e também tô deixando o link na descrição, do mod da Yamaha R1, ok? Então é isso aí, muitíssimo obrigado por assistir, a Yamaha R1, até mesmo é concorrente, dessa Kawasaki Z1000, né, então é isso aí, se você curtiu, não esqueça de avaliar o vídeo, caso não for inscrito no canal, inscreva-se, muitíssimo obrigado por assistir, se tiver qualquer dica, poste nos comentários, sugira mods também aqui nos comentários, o download dessa R1, você, R1 não, né, o download dessa Kawasaki Z1000, você encontra, aqui na descrição do vídeo, ok? Então vai aqui na descrição do vídeo, o link do download dela, tá aqui na descrição, confere também o mod das Minimotos, que estão aqui na descrição, é um vídeo muito bom, é um vídeo muito bom mesmo, o link tá aqui na descrição, confere aí, que vale a pena, então é isso aí, muitíssimo obrigado por assistir, qualquer dica que você tiver, poste nos comentários, tiver alguma, alguma dica de mod também, poste aqui nos comentários, ok? Então é isso aí, muito obrigado por assistir, e tchau! Tchau!